E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando na série Cozinhando com o Chef Zeca em tempo de quarentena O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma sobrecoxa de galinha no forno com suco de 3 laranjas Dá um sabor todo especial Aproxima aqui O que é que a gente vai fazer aqui? Tem pessoas que não gostam de fazer com a pele Essa pele tem um certo teor de gordura, dá um sabor muito grande Eu vou fazer com a pele Quem não quiser pode chegar aqui e tirar Pode tirar a pele Pode até colocar a pele no pirex só para dar sabor e servir sem a pele Eu vou fazer as duas maneiras E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vou dar uma lavada nisso aqui, tá? Esse suco do limão é só para tirar a gosmazinha que essa galinha ou frango às vezes vem Aí eu dou uma lavada e aí eu vou temperar e mostrar a vocês como é que tempera E aí 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 depois de uns meia hora, quarenta minutos, a gente tira para dourar, continuando vou mostrar agora como é que a gente faz a montagem no pirex né, no prato, a gente vai colocar azeite, uma boa quantidade, certo, vamos fazer uma cama de cebolas, essa cebola como vai pegar o maior calor, vai dar uma caramelizada nela, fica bastante gostoso vamos colocar a outra cebola que eu parquei em quatro nós vamos colocar um pouco mais de azeite o que a gente vai fazer, vai cobrir com papel laminado, vou deixar meia hora no forno, quando eu tirar é que eu vou acrescentar o suco de laranja pronto, colocamos no forno, o forno já pré-aquecido, 200 graus, 220, é um fogo alto por meia hora, a gente vai tirar o papel laminado, dar uma olhada como é que está, se precisar botar mais azeite, a gente vai colocar mais azeite e jogar o suco de laranja em cima pessoal pronto, como é que foi? aproxima aqui, deu 40 minutos na verdade, aí eu tirei o papel laminado coloquei o suco de laranja, mais 40 minutos mas com uns 20 minutos mais ou menos, eu percebi que tinha muito caldo aí eu tirei um pouco, para poder dar essa dourada, certo? agora não vamos desperdiçar esse caldo não, está muito saboroso a gente pode usar na hora de finalização do prato a gente pode usar em uma canja de galinha, alguma coisa que leve galinha, frango e fica muito saboroso ok? eu vou fazer a montagem e mostrar a gente pode usar o seu som e aí e aí e aí e aí